E aí galera ó esse capacete aqui estamos fazendo uma açãozinha nele por apenas 59 centavos o ganhador pode escolher esse capacete aqui ou quatro mil reais no pics esse HJC aqui ele é lançamento aqui no Brasil por enquanto tá tendo só no MotoGP a gente conseguiu trazer ele e é top mano esse capacete que vale uns 9 10 mil reais eu vou deixar o link vocês quiserem comprar no primeiro comentário fixado aí do vídeo e mais E aí Música Aí hein rapaziada, começando mais um vídeo do canal Primeiro vídeo aí testando a Daytona com a ponteira nova com a Arrow E semana que vem a gente vai reajustar o remap nela Então no rolê de hoje a gente colocou a ponteira Arrow Mas a gente ainda não atualizou o remap, certo? Então a gente tá andando aqui com o remap que tava a ponteira da GESCAP Então aí depois desse rolê, semana que vem e tal A gente vai fazer a atualização do remap Pra essa ponteira aqui né Pra moto ficar um pouquinho mais esperta E é isso Marcha, vamos que vamos, começando mais um vídeo E bora Se tiver um acelerinho com a 636 vai ser top Mas um pouquinho que eu já acelerei aqui Eu já percebi que a moto tá arisca Mas é isso rapaziada Vamos que vamos, começando mais um vídeo hein Rapaziada A moto tá forte hein Vocês não tão ligado mano Tanto que essa moto tá forte, cê é louco velho É lógico, acho que eles vão perceber um pouquinho da diferença do barulho Eu não sei se ela faz um barulhão igual a minha antiga lá Mas tá forte mano Nossa, é como um negocinho simples né mano A ponteira já muda já a moto pra caralho velho Cê é louco Cê é louco mano Cuda demais gato Não dá pra Dá pra brincar com essas coisas Moto grande, qualquer alteraçãozinha cê já sente Tá maluco TDA 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 É louco, mano O bagulho tá demais Já que é um pouco do barulho do vento, né O capacete ali não ajuda muito nessas horas Barulho de vento e tal Mas a moto tá É outra Aí na semana que vem A gente vai Refazer O ajuste De um remap novo na Daytona A gente vai remapear ela de novo Porque assim, qualquer alteração Que você faz nessas motos grandes Você tem que reajustar tudo de novo Então como eu troquei a ponteira Coloquei a ponteira da Arrow Que é uma ponteira importada Então a gente vai ter que fazer o que? A gente vai ter que pegar e refazer O remap tudo de novo, entendeu É E aí Depois que refazer o remap Ela já vai tá pronto Já pro novo mapa, né E aí eu acho que eu vou pedir Pra tirar o Pops também Porque como eu Agora eu coloquei O microfone Na câmera 360 Vocês vão ver nos próximos vídeos Pra quem tá assistindo É ruim pra caralho, mano Porque dá umas pipoqueiras do cacete E aí Quem tá assistindo Vai ficar assistindo a moto Eu acho que o barulho da moto Mas nas minhas reduzidas Ao invés de ser aquela reduzida da hora Vai vir uma reduzida com pipoco junto Entendeu Na hora que tira a mão E dá uma reduzida Dá umas pipoqueiras Então O que a gente vai ter que fazer Fazer o mapa novo, né O mapa de potência novo E aí Com esse mapa de potência novo A gente vai tirar o Pops Entendeu Eu tô fazendo O Pops é da hora E tal, mano Você é louco Sai uns fogos do carai Mas Ele acaba Chega um ponto Que ele acaba Tipo Irritando um pouco Entendeu Acaba Sei lá Ficando ruim, mano Aí é melhor Não Não passar isso pra vocês Pra mim Que eu tô ouvindo aqui É suave Nesse microfone aqui É de boa Mas agora No microfone Da 360 Que fica próximo Do escapamento Aí é ruim, mano Aí é ruim pra caramba Olha aí Se esse caminhão Sai da frente Fico do céu O bicho pega Entre eu e o El Aqui, mano A 63.6 saiu na frente O, a briga Aqui, ó A metade A metade E aí Tchau, tchau. Estão ligados, está andando tanto que o retrovisor fechou tudo Tem que ficar de olho na 360 aqui para ver se eu não perco ela Olha o barulho da ponteira, como fica próximo da parede aqui Você é louco, mano? Se liga, olha Olha os pipocos que eu falei para vocês Aí, ouviram? Você é louco? O barulho é top demais, mano Vocês viram aí, rapaziada, o barulho que faz? O barulho dela é da hora, mano Você é louco? O barulho da Daytona com a ponteira esportiva fica legal, né? O problema é os pipocos Vocês viram os pipocos que dá? Então isso aí no microfone da 360 depois do próximo vídeo Fica meio ruim, tá ligado? Fica meio estranho Para quem vai assistir o bagulho vai ficar só uma pipoqueira Então, para o pessoal que está assistindo, né, mano? Aí eu vou tirar o... O pops Caralho, imagina, vem a milhão aqui, ó Por isso que nem tudo vai correr, tá ligado? Tem que saber o momento de correr O momento de frear também, caralho 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 É claro, que a gente vai olhar E aí E aí E aí Ah, eu vou estar mais in, até a look. Eu vou te ver com o meu irmão Eu vou te ver com o meu irmão Eu vou te ver com o meu irmão